Minutos para as 10 da manhã, está no ar O Homem que Mordeu o Cão e outras histórias. Segunda edição de hoje, última edição desta semana. Todas elas disponíveis em podcast e também com vídeo no nosso site. Título deste episódio, não quer ser apanhado com as calças na mão a fazer yoga com 235 quilos de peso. Mas isso é mesmo sobre ti? É um desabão. Não, há cerca de um ano e meio, o protagonista desta história arrebatadora, que é um músico da Orquestra Sinfónica de Utah, nos Estados Unidos, ele pesava, senhoras e senhores, 235 quilos. A notícia não explica que instrumento toca este indivíduo, Jared Mollenkopf. Sei que, com 235 quilos, é provável que a Orquestra tenha despedido 3 ou 4 elementos, por pura falta de espaço. Ele era mesmo incrivelmente grande. Ele estava com 40 anos e, quando se vir à Casa dos 40, há sempre uma reflexão que se faz. Foi quando eu virei à Casa dos 40 que eu decidi comer melhor. Há qualquer coisa de marcante ali na viragem dos 40. Eu percebo perfeitamente isto. E este tipo, então, decidiu fazer qualquer coisa. As notícias bombásticas é que, hoje, um ano e poucos meses depois, ele perdeu 133 quilos. É lá. Ele perdeu duas pessoas, basicamente. Duas pessoas. Há uma fotografia de antes e depois. Há duas pessoas diferentes. Isto é extraordinário. Agora, surpreendente. Como é que ele perdeu 133 quilos em cerca de um ano? Como, Nuno Marco? Não fez a cirurgia de redução do estômago. Ele diz que o segredo está no yoga. Está no yoga. Ele fez yoga para perder peso. A grande questão que eu coloco é esta. Eu não tenho, nem nunca tive 235 quilos, mas com os meus 80 e qualquer coisa, as minhas tentativas para levar a cabo posições de yoga foram trágicas. E eu colpo, em grande parte, o meu pneu, que parece estar sempre no caminho de tudo o que eu tento fazer, e colpo também os dois espessos troncos que são as minhas pernas, que são terrivelmente difíceis de levantar, a um ponto de eu pensar que, se calhar, para fazer ginástica, eu devia contratar pessoas para me levantarem as pernas. Temos feito isso nos vídeos de Natal. Há sempre alguém a apoiar-te. Porque dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Mas depois o menino aleija-se, caramba sensível. Pronto, já me aleijaram. Sabes que é uma das frases referidas do meu filho na nossa música de Natal este dia. Pois é. Nada humilhante. Já me aleijaram. Nada humilhante essa frase. Bom, que este homem tenha conseguido levar a cabo yoga com 235 quilos, é de se lhe tirar o chapéu. Isto é inspirador. Eu, quando tento esboçar uma posição de yoga, geralmente ninguém percebe que eu estou a fazer yoga. Geralmente as pessoas olham para mim com preocupação. Jogam que eu fui atropelado. Por isso é incrível este senhor. Custa-me dizer yoga. Eu sempre disse yoga na minha vida. Yoga. Não, é yoga. É yoga. É yoga. E golf. E golf? Golf. Diz-se golf? Parece que sim. Jogas golf e fazes yoga? Jogas golf e fazes yoga. Eu acho estranhíssimo. Mas pronto, se é assim, é assim. Mas passado ainda assiste da mesma maneira. Este homem perdeu 133 dos seus 235 quilos com yoga e suponho que também com menos pão. Eu acho que sim. Deve ter duas coisas que devem estar associadas. Sim, sim. Da Croácia chega o caso fascinante do homem a quem aconteceu uma das piores coisas que podem acontecer a uma pessoa em público e ainda por cima numa cerimónia respeitável com o chefe de Estado e tudo. Todos nós, possivelmente, já tivemos pesadelos em que sonhamos que estamos nus em público, certo? Assim tipo num palco. Eu nunca tive esse sonho. Eu nunca tive esse sonho. Eu nunca tive esse sonho. Diz que é um sonho muito corrente, mas eu nunca sonhei que estava nus em público. Eu sonho várias vezes com esse tipo de coisa. Sonho e se eu pensar bem nisso, é por algo que já me tenha acontecido mesmo na vida real. Eu sei dizer que há uns anos fiz umas gravações de uns sketches que me obrigaram a passear em cuecas na marginal. Enfim, adiante. Consórcio, já tiraram isso do YouTube. Pai, eu espero que sim. Vamos avançar. Aconteceu. Foi para o canal aqui. Bom, o que é que se passou na Croácia? E depois o que me irrita é que eu estou a filmar essas imagens e estou a pensar, mas porquê é que eu escrevi isto? É que não tenho que culpar ninguém. Fui eu que escrevi. Porquê é que eu escrevi? Bom, o que é que se passou então na Croácia e que está documentado para a posteridade em imagens? Estava a decorrer lá na Croácia uma cerimónia séria sobre direitos humanos, presentes estavam a presidente croata, Kolinda Gravar Kitarovic, e estava também presente um senhor chamado Ivan Zvonimir Sitchak, que é o chefe do Comitê Helsínquia Croácia, uma organização que defende os direitos humanos na Europa. Este senhor estava com a presidente croata a fazer pose para uma fotografia respeitável, ambos segurando naquilo que parece ser um documento importante. Na verdade, por esta altura ninguém sabe que documento é, precisamente por causa daquilo que aconteceu no exato momento em que os fotógrafos tinham as máquinas apontadas para a presidente croata e o diretor da Organização dos Direitos Humanos. Pessoal, as calças do homem caíram. As calças do homem caíram. Eu nunca tinha visto isto acontecer a ninguém. Não pode ser. Às vezes uma pessoa usa umas calças sem cinto e se calhar as calças descaem um bocadinho. E tens de puxar um bocadinho. Agora, o que aconteceu a este homem foi que, em plena pose para a foto, as calças dele caíram até ao chão. Estamos a ficar de um senhor que, numa cerimónia de Estado, ficou em cuecas. Em boxers azuis bebê. Ainda por cima, em boxers azuis bebê. Ainda por cima. Enquanto as calças ficaram enrodelhadas à volta dos tornozinhos do homem. Ao lado da presidente da Croácia. Eu nunca tinha visto isto. O homem, curiosamente, não fica muito atrapalhado. As fotografias mostram-no, de forma bastante digna, apanhar as calças e a subi-las. Ou tão digna quanto é possível. Quando é possível, exato. Mas são fotografias fascinantes. Há várias pessoas extremamente bem vestidas lá atrás a rir. Já a presidente croata, que é uma mulher elegantíssima, mantém um leve sorriso de chefe de Estado. Assim, uma coisa só de... Uma coisa bem composta. Incrível como ela consegue manter a dignidade. São imagens inacreditáveis. Bom, tenho aqui uma sequela do que aconteceu na primeira edição de hoje. em que falámos dos dramas das SMS. Ah, sim. Das faltas de respeito, dos sinais de que somos psicopatas, etc. Tudo isso está na forma como escrevemos SMS. Como escrevemos SMS, exatamente. E eu manifestei-me, uma vez mais, uma coisa que eu faço frequentemente, contra as abreviaturas nas SMS. Não é assim que se escreve. Eu escrevo tudo por extenso. Eu não faço abreviaturas. Não faço capas. Não faço beijotas. Há o que chega uma mensagem de Inês Rocha Matos a pôr-me na ordem. Então. E eu tenho de admitir que, de facto, ela tem razão. Ela diz, olá Nuno, na tua edição do Homem que Mordeu o Cão, hoje estão a comentar as abreviaturas nas SMS. Ora, a origem das abreviaturas não vem da preguiça de quem as escreve. Ela ficou revoltada com isto. Então, vem de quê? Vem da altura... Isto faz todo sentido. Vem da altura em que pagávamos as SMS à unidade e tínhamos de poupar caracteres. Lembram-se disto? Não. Isto é para isto que acontecia. Pagava-se. Pagava-se caracteres. Havia um contador, lembro-me-me, nos telemóveis antigos até dizia, esta mensagem vai ainda em duas partes. Eu não me lembro disso. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Lembro-me perfeitamente disso. Sim, 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 sim. É para efeitos de poupança que isso faz. Claro, sim. E ela diz que o motivo agora já seja realmente a preguiça é uma coisa, mas não nos podemos esquecer dessa fase inicial. Isto vai acabar agora. A partir de agora, mensagens literárias de SMS. A austeridade acabou. Todo o país, a austeridade acabou. Viva as SMS longas e detalhadas. Aproveite e mande também fotografias e vídeos. É isso, mande tudo. O homem que mordeu o carro. Agora só falta acabar o roaming. O roaming está a melhorar. Está aprovado para não sei quando que vai acabar. É o maior robo que existe. Então não é. Não há nada que explique. Como é que é possível? É uma coisa completamente... Acabem com isso. Acabem com isso. Acabem com isso.